Minha mãe me criou mudando todas as letras das músicas. Porque era uma coisa de goida, cara preta. Não! Era goida, goida, cara amarrada, voltinha embora, porque ela não tem medo de nada. Aí a Cuca era muito mentira. Ela mudava a música da Cuca. Aliás, essa música não foi da cara preta. A Cuca vai te pegar. Ela falava que é essa. Porque a Cuca não é de nada, sabe? Porque a minha mãe te ama e a Cuca não existe. Não mudava todas as letras. E acho que isso me fez uma criança mais segura, assim. Com menos medo. Com menos medo dos bichos. Bichos, escuro.